Eu sou o Ricardo Ducati de Larco, município de Monte Azul Paulista. Nós estamos na fazenda São Joaquim. A UPL entrou do portão para dentro das nossas propriedades porque ela tem um portfólio muito bom em relação à cultura da cana. Na época de junho e julho é muito seca na nossa região. Então nós precisávamos de um apoio de alguma molécula, alguma coisa que retivesse água para diminuir o número de irrigações. E foi quando nós conhecemos da UPL o PDT, que é o gel orgânico. E aí nós começamos a usar uma grama e meia por mudinha. Ao invés de eu irrigar oito vezes, eu passei a irrigar quatro vezes. O que é muito importante, porque para a sanidade da muda, para o vingamento dessas mudas e menos gasto com água e combustível. Os produtos da UPL, o que foi muito importante para nós, foi o custo-benefício. Você aplica um produto e ele tem um residual longo e ele não gera incompatibilidade com outros produtos. E com isso você consegue ter um controle prolongado, sem afetar o canavial. Você aplica geralmente uma vez um fungicida, um herbicida e você não tem que fazer repasses. Hoje podemos falar que quem trabalha com UPL não é um produtor rural, mas sim um profissional rural da cana. Que sabe escolher bem e faz aplicações nas horas certas, nos lugares certos, com apoio do Pro Nutiva, da UPL, fazendo agricultura de precisão. Quem não fazer isso, está ficando para trás e não vai acompanhar o mercado.